Na cidade de Manhuaçu, a Defesa Civil realiza um levantamento parcial dos estragos provocados pelas chuvas no município. Somente no fim de semana foram quase 80 milímetros em um período de pouco mais de uma hora, isso no sábado. As enxurradas alagaram ruas em vários bairros, atingindo casas e estabelecimentos comerciais. A coordenadora da Defesa Civil gravou um vídeo. Ainda estamos fazendo levantamento, porque toda hora chega alguma informação, alguém pedindo vistoria. Mas até então, os principais bairros afetados por alagamentos foram Coqueiro, Bom Pastor, Baixada, Baix Santana e o Engenho da Serra. Nós tivemos queda de barreira na MG 111. Queda de árvores em vários locais do município, pontuais, ainda as pessoas estão informando. Mas também tivemos muita queda de árvores. E as famílias, aproximadamente 20 famílias, ficaram desalojadas. Ou seja, tiveram que deixar suas casas, ainda que voltassem depois, porque a maioria já retornou. E nós tivemos uma família desalojada, que é aquela que não pode retornar para o imóvel na nossa avaliação, no momento onde caiu um muro, mas muito próximo ao rio. E nós tivemos uma família desalojada.